Eu já sonhei com um futuro melhor Mas cada dia que passa vai se tornando horror Vida tornou-se madrasta pra trás do mesmo tempo Alimentei-me sozinho debaixo do seu teto Lá no meu gueto o mar parecia um inseto Ouvi a história de gotas que falharam na vida Diziam puto que essa merda já não tem saída Morremos todos, nós o governo não liga Não, mas eu não quero essa cena não Quero sair na revista também, no jornal Ajudando pessoas que também passam mal Ser referência para a história nacional Não, aqui no gueto o diabo é parente Manos tão passado com esse presente Vou vencer na vida, podes crer Mas a mudança do mundo eu tenho que ser Isso nunca foi diferente Vou seguir minha vida, vou olhar pra frente Já não quero intriga, por favor, entenda Vou notar sozinho, ser mais exigente Isso nunca foi diferente Vou seguir minha vida, vou olhar pra frente Já não quero intriga, por favor, entenda Vou notar sozinho, ser mais exigente Vida foi difícil, eu não tive nada Vivia-me mal, minha casa irá de nada Livro-me bem ausente, veio a deficiência Meu querido irmão, tinha 29 Era traficante e morreu de overdose Seguindo seus passos, coita, me entrei no negócio Vendi tanto, mato e canto, me tornei um sócio Então mudei a minha história Já nem sei que a pobreza tem problemas de memória Tomem tempo e tomo na mesa Faço um talco como Guido uma burla da lenteza Problemas hoje eu resolvo Se a vida me deixa para Podes cronco, olhe devolvo Tão andado e fofo, conhecido em todo o povo Não me falta nada, mesmo assim não vivo paz Minha alma suja, com as cenas que um gajo faz Vou sair do cão e me deixar de ser maldito Procurou migrar-se e me intrigar em Jesus Cristo Isso nunca foi diferente Vou seguir minha vida, vou olhar pra frente Já não quero intrigar, por favor, entendo Vou lutar sozinho sem mais exigente Isso nunca foi diferente Vou seguir minha vida, vou olhar pra frente Já não quero intrigar, por favor, entendo Vou lutar sozinho sem mais exigente Desde muito cedo, eu sempre tive o olho aberto Não anda com qualquer niga, mantém os olhos abertos Jovem suspeito, assim é o gueto Tanto preconceito, desprezados pela falta de intelecto De quem nos entrega e se apodera Afim de atingir suas metas, mandando foda em carreira Do flipo que luto espera, querendo fazer carreira Sabichas e põe são reiras São coisas que não me afetam Porque é muito sangue sendo derramado Eu tô cansado, vaticado, maltratado, isolado Isso não é vida madrasta, porque ela não aguentou Nem viu e nem ficou Mano, imagina só, é tanto sofrimento Água pra tanto que até furar Tá querendo fazer rotura numa superfície dura Nesse vez de quando é dura, até pensar com costura Mas na sociedade é dura, é o Zé Isso nunca foi diferente Consegui minha vida, vou olhar pra frente Já não quero intriga, por favor, entende Vou lutar sozinho, sem mais exigente Isso nunca foi diferente Consegui minha vida, vou olhar pra frente Já não quero intriga, por favor, entende Vou lutar sozinho, sem mais exigente Aqui no quente o diabo é parente Mano, estou passado com esse presente Não me faltam nada, mesmo assim não digo paz Minha alma suja, você me escondar com paz Deve dar uma data, porque ela não aguentou Nem viu e nem ficou Mano, imagina só Música 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 Obrigado.